Essa rivalidade da capital Mato Grossense, um jogo pela quinta rodada do estadual e confronto direto. Por incrível que pareça, o Cuiabá acabou tropeçando nas duas primeiras rodadas, teve dois empates, não conseguiu se desgarrar na liderança da competição que hoje tem o União e um confronto direto entre Misto e Cuiabá. Um ponto de diferença na tabela de classificação, o Misto hoje como mandante, muita chuva aqui no Doutrina e a gente espera um grande confronto aí dentro de campo. Tá certo, a torcida alvinegra vai fazendo uma festa linda, bonita, do outro lado responde a torcida cuiabanista ali, também uma festa com chuva e tudo, Pedro Lima, como joga, como tá definido o time do Iturroque, o time alvinegro tá definido, tá na tela aí pra vocês. É, devido a estrutura aqui, em cima da hora, vamos pro início de jogo, a bola já tá rolando, Lacerda Sintra. E eu passo pra você o time do técnico Iturroque, que vem com camisa 1, Jefferson Gomes, tendo oportunidade como titular aí na equipe do Alvinegro. 2 é o Arthur Amorim, 3 é o Eduardo Melo, 4 é o Odail Jr., 5 é o Rafael Toledo e 6 é o Matheus Lima, provavelmente ali uma espécie de três zagueiros ali do Ito. No meio campo tem o camisa 15, Serginho, também 10, Giovanni e 7, Antony. Fechando aqui pelo lado esquerdo, mais à frente, 9, Guilherme Teixeira, 11, Igor Vieira. Tá certo, tá escalado definido, escalado definido o Alvinegro, como joga do outro lado o time de Antônio Oliveira. Alô você, meu caro Pedro Lima. Antônio Oliveira também promove algumas mudanças em relação à partida contra o Luverdense, vitória por 2x1 lá no Passo das Emas. Vem com 1, Walter, 2, titular pela primeira vez, Railan, 34, Bruno Alves, 4, Marlon e 10, Max. No meio campo, 30, Lucas Mineiro, 8, Guilherme Madruga e pela primeira vez como titular, o 18, Lucas Fernandes. Mais à frente, 25, Cleisson, 9, Isidro Pita e 16, Deverson. Tá certo, escalado definido também o dourado, escalado definido o técnico pelo técnico Antônio Oliveira, o Mr. Antônio Oliveira. Lá vem Alvinegro, a bola tá rolando com muita chuva, diga-te de passagem aqui na nossa querida, na nossa querida, na nossa querida, no nosso querida Dutrinha. Arbitragem também pronto, né, Pedro Lima? Luiz Paulo de Moura Pinheiro, árbitro principal da partida de Cuiabá, FMF, CBF. Assistente número 1, Renan Antônio Angelim Rodrigues, também CBF de Paranatinga. Assistente 2, o Paulo César Silva Faria, FMF, Cuiabá. E o quarto árbitro, Antônio Pavan Mufato, também de Cuiabá. Aqui você vai acompanhando através da FMF TV, sente o toque, sente o pique, sente a diferença. Clássico, literalmente, com muita chuva nesta já praticamente noite. Aqui no nosso querido Eurico Gaspar Dutra. Lá vem, lá vem ali o time do misto, na verdade, vinha o Cuiabá, tenta ali o Isidro Pita. Ali chega a última a tocar nela, fica fácil ali pro camisa número 5 ali. O Rafael Toledo, deixar que ela saísse, é só tiro, na verdade, é só lateral que pertence à equipe Alvinegra. Pra cara de 0 a 0, começo de jogo aqui no Estádio Dutrinha. Já praticamente finalzinho, crepúsculo de final de tarde. Começo de noite você vai acompanhando aí o clássico entre misto e Cuiabá. Pra cara de 0 a 0. Ali vem pra tocar na bola ali o jogador do time do Cuiabá. O árbitro tá dizendo que lateral pertence à equipe do Dourado. Pra cara de 0 a 0, como já afirmei pra você. A torcida do misto vai fazendo uma festa linda aqui nesta tarde e noite aqui no Dutrinha. Do outro lado também responde a torcida Cuiabanista. Você vai acompanhando aqui imagens ao vivo aqui do Estádio Dutrinha. Sobe de cabeça, afasta parcialmente o perigo ali os jogadores da equipe do time do Cuiabá. Ela vai chegar até o Igor Vieira. O árbitro já havia empugnado o lance marcado ali, ou seja, uma infração que pertence à equipe do misto. Tomara que o gramado possa, de repente, sustentar toda essa chuva. Alô você, Pedro Lema. É, na quarta-feira tivemos aqui misto e academia. O misto venceu por 2 a 1 também, assim como o Cuiabá, né, na rodada anterior. E tivemos, assim, uma parte do gramado do Dutrinha bem alagado, né, bem encharcado. Porém, com um atraso de uma hora, a drenagem acabou funcionando e a bola rolou aqui no Estádio Dutrinha pra vitória do Alvinegro. Nesse momento, depois aí já de quase 30 minutos, né, com uma chuva forte aqui no bairro do Porto, uma parte aqui da lateral do gramado tá se formando algumas poças d'água. Mas, por enquanto, dentro de campo não parece tão encharcado. Verdade. Tá aí a observação do nosso Pedro Lema, o nosso espelho da notícia. Um abraço mais uma vez a você, internauta, a você que nos dá o prazer da sua audiência nesta já noite de domingo. Noite de boleira, noite de futebol, clássico do futebol, Mato Grossoense, quinta rodada. Lá vem o Alvinegro, vinha ali com o Igor Vieira, chega antes ali, o Cuiabanista, já ela toca no... Olha o Davidson, já dá um tapa, busca ali o Isidro Pita, domina ali o Paraguai, bom de bola da equipe do time do Cuiabá. O árbitro para, marca ali, ou seja, uma infração, pertence ao Dourado. Pra cá tudo igual, 0 a 0. Você também vai acompanhando através da CBN Cuiabá, retransmistindo aí na 95.9 aí o Sonsaço, através da FMFTV, pra todo o rincão do nosso planeta Terra. Sente o pique, sente o toque, sente a diferença que tá jogando ali com o jogador, na verdade, ali o Bruno Alves. Ele recuou até o... aqui, na verdade, o Marlon, domina Marlon. Já sai jogando ali com o grandalhão ali, o Lucas Mineiro. Esse é Marlon novamente. Aí o Marlon para, pensa, dá uma rabiscada na bola, gira toda a jogada aqui com o jogador Railan. Railan que tá com a número 21. Esse é o Cleisson. Olha o rabiscador Cleisson. Opa, chegou duro. Lá vem o time do misto. Chega antes ali. Opa, com tranquilidade o Lucas Mineiro chegava. Já recebe ali a carga faltosa e olha, já pinta aí o primeiro canário pro Guilherme Teixeira, que acabou atingindo ali o Lucas Mineiro. É isso mesmo, Pedro Lima? É, aí se precipitou ali o Guilherme na hora de dar o carrinho. O campo tá deslizando, muito molhado. Acertou o tornozelo do volante do Cuiabá. Aí o camisa 9 do misto já recebe o primeiro amarelo do jogo, né? Já começa a esquentar um pouco mais a partida. Não foi um pouco infantil, eu acho, ali em Lacerda. Concordo também com você. É, a jogada não era pra isso. O campo escorregadio tá aí, né? É, um limbo, diga-se de passagem. Como diz aí o nosso Cuiabano. E aí fica complicado. Ele deu o carrinho e acabou atingindo ali o jogador da equipe do Cuiabá. Rabisca a jogada ali no meio de campo ali, o Lucas Fernandes. Tenta ali achar espaço. Tem gente. Opa, e muita gente, né? Um abraço mais uma vez aos redatores de jornais, de sites, nos acompanhando nesta já noite de domingo. É, toda a galera aí ligada com a gente. Tem gente que se liga na gente aí, Pedro Lima. Muita audiência aqui na FMF TV. A gente já agradece o carinho de cada um dos nossos comentaristas virtuais. E tem aqui o Alex com nome de craque, né? Alex Casemiro. Ele perguntou aqui se tem como tirar o guarda-sol da frente da câmera, mas disse que ficou sabendo que é o pessoal da TV. E quando o Dutrinha tiver uma estrutura para receber transmissão televisiva, aí sim a gente vai conseguir entregar. Mas com essa chuva, infelizmente, vai ter que ser dessa forma, né? Com guarda-sol na frente, com os pingos aí molhando aqui os equipamentos de transmissão. Infelizmente, essa é a situação do nosso Dutrinha. Bem explicada aí pelo nosso querido Pedro Lima. É mais ou menos isso. Estamos aqui, literalmente, no meio improviso, rapaz. Mas para levar até você o esforço com as imagens da FMF TV. A chuva cai ainda torrencialmente aqui no nosso querido bairro do Porto. Ali o Isidro Pita. Pede passagem ali, vem para o cruzamento o jogador do time do Cuiabá. Chega antes ali o jogador Alvinego. Vibra muito ali, o último a tocar na bola. Portanto, o jogador do Dourado. O lateral, na verdade, é só tiro de volta. Pertence a equipe do misto ali. Jefferson Gomes se ajeita para fazer a cobrança. Alô você, Pedro Lima. Alô, Guarulhos. O Emerson Fernandes participando com a gente. Nosso amigo Arnaldo Luz. Boa tarde, Lacerda Sintra. Pedro Lima. Parabéns e sucesso também à TV FMF. Nosso parceiro também mistense de quatro costados. O Diney Miguel de Arruda. Está lá dos Estados Unidos acompanhando a transmissão da FMF TV na torcida, hein? Dedinho cruzado aí para o mistão conseguir essa vitória. Está certo. Um abraço, Diney. Grande mistense. Mistense de quatro costados. É, dá uns relâmpagos aqui. Dá medo. A torcida Alvinegra canta, canta, canta. Está bonito aqui no Lutrinha. Ali o goleirão Jefferson. Fica meio ali tentando fazer ali a reposição de bola. O árbitro já manda que ele possa se agilizar por ali. E para cá continua 0x0. Um abraço aí aos nossos redatores de jornais, de sites. Nos acompanhando aí para escrever a notícia daqui a pouquinho desse jogaço de futebol válido pela quinta rodada do Mato Grossense. Para cá continua tudo igual 0x0. Você vai acompanhando imagens ao vivo aqui do estádio Eurico Gaspar Dutra. Lá do outro lado você vê o Sesc Arsenal. Esse monumento aí da Cuiabania. Bairro do Porto. E já nos deu um dia Emmanuel de Barros. É um dos maiores escritores talvez de todos os tempos do Brasil e do mundo. Ali uma falta pertence à equipe do misto. A falta vai se ajeitando ali para fazer a cobrança do time alvinegro. Esse é o Daí Júnior. Domina ali ainda no seu sistema defensivo. Ele vai girar toda a jogada aqui pelo lado esquerdo. Matheus Lima para, domina, ajeita, gira a jogada ali mais precisa ali no meio de campo. Começa já a dificultar ali as poças d'águas. Esse é Davidson. Opa, nada disso está valendo, mas o Davidson tentava ali uma jogada de efeito. O árbitro já havia marcado uma falta quando o Cuiabá tinha ali a posse de bola. Me ajuda aí, Pedro Lima. É, o Cuiabá tenta, né, ficar com essa bola no pé, tentar trocar alguns passes. É um pouco difícil aí com relação ao gramado. Mas, nesse início de jogo, o misto já tentou duas escapadas ali, mas o Cuiabá vai tentando se manter lúcido na partida para criar as primeiras chances de gols. Um abraço aí a nossa Gabi Troiano. Está por aqui, a nossa Lady Womba, né, de Mato Grosso. Aqui ela que é da TV Centro-América, do GE. Olhando, observando também atentamente o jogo para escrever aí as matérias para a Centro-América. Aqui vai tomando posicionamento aí. Seja bem-vinda, Gabi. Olha o Clayson. Olha que bolão do Clayson. Essa bola levantada sobe de cabeça, vai ficar fácil. Até os blaços do goleirão Jefferson Gomes. Não dá rebote. Opa, detalhe cheio. Informa para a gente aí, Pedro Lima. É o lado bom da chuva aqui do Doutrinha, né, que aí a Gabi Troiano vem fazer companhia para a gente aqui na cabine de transmissão, junto com a Luana. Então, estamos bem acompanhados, Lacerda. Verdade. E a Luana também está por aqui. Já nos trouxe café, né, Luaninha? É, está aí a Luana. Os oferecendo também um café. Agora, o perfume dessas meninas está gostoso. Isso aí é caro, hein, rapaz? É importado. É, isso aí é importado. Aí, Serginho, domina bonito ali o Serginho. Faz o giro. Busca a referência novamente ali do goleirão Jefferson Gomes. Detalhe. Opa, alô você, Pedro. No time do Cuiabá, o Mr. Antônio Oliveira promoveu duas mudanças em peças, né? Olha a saída do misto ali. O Rylan, 21, entra de titular pela primeira vez no lugar do Matheus Alexandre, que está no banco de reservas. E também o Lucas Fernandes, 18, assume vaga do Felipe Augusto no meio campo. Mas aí o Lucas Mineiro é recuado e o Lucas faz aquele papel ali de criatividade da meiuca do Dourado. Tá certo, tentava chegar ali o time do Cuiabá, não consegue contra-ataque do time Elvinegro. Chega rasgando tudo, na verdade, ali na poça d'água. Mas a experiência do Marlon falou mais alto. Sai jogando com tranquilidade lateral, mais uma vez. Mas pertence à equipe do Dourado. Vai se apresentando ali o Rylan, como já disse o próprio Pedro Lima. Hoje é aí no lugar do nosso lateral, que é titular absoluto aí, o Matheus Alexandre. Ali saída de bola novamente para a equipe do Cuiabá, sem pressa. Como já disse o Pedro Lima, começa aí a aparecer as primeiras poças d'águas aqui no Doutrin. Olha o Davidson. Raspa de cabeça, essa bola vai chegar até no Isidro Pitta. Olha só que pichotada ali do zagueirão Eduardo Melo. Essa bola chega até os pés ali do Jefferson Gomes. Tenta sair jogando, já busca referência ali do Arthur Amorim. Lá vai o time Elvinegro. Aí o camisa número 10 ali, o Crack Didio. Ali acaba sendo empurrado. A torcida lá, Cuiabanista, não gosta, fica ali meio na bronca. Detalhe. Opa, isso aí, Pedro Lima. Agora pelo lado do Mistão, né? O Ito Roque fez uma mudança em peças na equipe. Do jogo passado ele tirou o camisa 8, o Cris Magno, que está no banco de reservas. E promoveu hoje o camisa 6, Matheus Lima. Zagueiro, né? Jogando ali pelo lado esquerdo, o Lacerda. Mas mudou um pouco também na formatação, vem o misto. Olha o Alvinegro vai chegando em velocidade, Walter. Bem posicionado ali no centro do gol para fazer a defesa. Eu fiquei na dúvida ali. Me parece que era o camisa número 9 ali, o Guilherme Teixeira, que chegava. É isso mesmo, Pedro? Na verdade, o camisa 11, o Igor Vieira, né? Que chegava ali para tentar o arremate. Ele mesmo, ele que tem já dois gols na competição, o Igor Vieira. E vai se tornando, começou no banco de reserva, mas vai se tornando uma das peças importantes aí do Alvinegro nessa campanha. O outro detalhe é que o Jefferson Gomes, goleiro, ele já assumiu a titularidade contra a academia e recebe a segunda oportunidade na equipe titular hoje no lugar do Rafael Puridade. Pedro Lima, detalhando, informando para você, internauta que nos acompanha através da FMFTV. Deixa o seu like, deixa o joinha, para que nós possamos atingir aí um número grande de torcedores nos acompanhando nesta já noite de domingo. Nos ajudando aí também, diz de onde que está falando, nos ajude aí a fazer a transmissão. Tem gente, Pedro Lima? Camila Ribeiro, conhece? Opa, é a nossa lei de homem, a nossa lei de homem, a nossa lei de homem, a Detrax Good Beautiful, Camila, rapaz, a nossa... Tá com ciúme, viu, Marcelo? Renata, fã do... Camila, você mora dentro do meu coração, Camila. Não vou nem detalhar, você já entendeu, né? Nós amamos você, Camila Ribeiro, né? A nossa jornalista da CBN, Cuiabá. Amanhã tem CBN, e você acompanha. Vamos estar, estamos retransmitindo através da noventa e nove, noventa e cinco ponto nove. Esse aí, o Igor Vieira. Dá uma rabiscada ali, chega antes ali, o camisa... Número dezoito ali, o Lucas Fernandes, último a tocar na bola. Saída de bola pertence à equipe Alvinegra. Olha o Igor. Tenta fazer uma pifada ali, mas ficar fácil também até os braços do goleirão Walter. Um abraço aí a toda a bancada CBN, Panoque, né? A nossa querida Camila Ribeiro, toda a bancada aí que todos os dias faz o melhor do jornalismo pra todo o nosso querido estado do Mato Grosso, pro Brasil e pro mundo. Olha o Marlon, sai jogando ali com tranquilidade o zagueirão da equipe do Cuiabá. O campo fica meio dificultoso aí pros jogadores. Isidro pita. Dá um tapa nela, gira toda a jogada lá do outro lado. Entra ali o Maxi. Olha o Davidson, bolão ali pro Isidro pita, mas não consegue o domínio da bola ali, o pita. Ela acaba saindo pra linha de fundo. É só tiro de volta ali. O Jefferson chama atenção, conversa ali com o Daíl Júnior. É, dá aquela papeada ali, os jogadores do time do misto. Pra cá continua tudo igual. É, aqui tá tudo zero a zero. Zero pra lá, zero pra cá. E a chuva continua, Pedro Lima, caindo forte aqui no estádio do Trinha, mais precisamente aqui no nosso queridaço, o bairro do Porto. É, a chuva muito forte, né? E eu trago aqui pra vocês, Lacerda, e também pra todo mundo que tá acompanhando a FMF TV, as campanhas das equipes, né? O misto tem quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota. Começou ganhando do Nova Mutum, fora de casa. Depois teve um empate contra o Luverdense na Arena Pantanal. Aí perdeu pro Operário Varzagrandense, né? É, no estádio do Trinha. Olha o Cuiabá. É, chegava ali com o Cleixo, agora sim. Prossegue, Pedro Lima. E na última rodada venceu a Academia aqui no Dutrinha. Perdeu pro Operário lá no Dito Souza, né? Então, esse é o segundo jogo do misto aqui no Dutrinha, que foi reaberto aí a partir da quarta rodada do Campeonato Mato Grossense. Já o Cuiabá começou com dois empates. Lá na Arena Pantanal empatou com o Primavera em 1x1. Operário em 2x2. Depois desencantou, né? Goleou o Dom Bosco por 5x0. E na última rodada, na dificuldade, no sacrifício, lá no Passo das Emas, conseguiu vencer o Luverdense depois de alguns anos, né? Que não conseguia ganhar do Luverdense lá no Passo das Emas. Fez 2x1. Gol de Eliel. Aí um menino, camisa 20, que tá no banco de reservas. Já com dois gols pelo Cuiabá na temporada. Legal. Federação Mato Grossense de Futebol. Administração aí do nosso presidente Aaron Dresch, sempre com uma visão diferente, né? Pra levar até você as emoções do futebol do Mato Grosso. Futebol do Mato Grosso que é coisa linda. Olha só o público nessa tarde e noite aqui no estádio Eurico Gaspar Dutton. Público muito bom. E a federação que tá disponibilizando aí é 100 mil reais pros times que levar o maior número de torcedores aí aos estádios. Legal isso. Parabéns, Aaron Dresch. Visão diferente, todo o staff aí da federação. Grande abraço. Obrigado pela audiência. Você vai acompanhando direto aqui do estádio Eurico Gaspar Dutra. O nosso carinhoso Dutrinha, né? Também carinhosamente chamado pelos torcedores Cuiabanista. Ali vem pra tocar na bola ali, sobe de cabeça antes ali, chega ali, sobe essa bola, ganha altura. Aí o Exílio pita. A gente já já pergunta pro Pedro Lima. Dá uma impressão que o Igor Vieira faz uma função diferente, né? Já já o Pedro responde pra você. Esse é Cleiton. Olha o rabiscador Cleiton. Aí chega por baixo ali o camisa meia dúzia e o Matheus Lima. Última a tocar na bola lateral, mais uma vez, é do Cuiabá. O Matheus Lima já é zagueiro, né? Digamos que ele já jogou no Sinop, foi vice-campeão mato-grossense, desempenhando mais a função de zagueiro. Mas como é canhoto, também faz essa função aqui versátil na lateral esquerda. Fecha um pouco a equipe, o Ito Roque, coloca o Serginho e o Rafael Toledo como dois homens de marcação no meio campo. Tem esses dois zagueiros, que são o Eduardo e o Odail, mais o Matheus Lima, que traz essa força pro time titular. Do outro lado, o Arthur Amorim já é um pouquinho mais de mobilidade, de apoio. E aí o misto consegue aqui segurar o jogo do lado esquerdo. Perfeito aí a colocação do Pedro Lima. Mais uma vez, os nossos abraços, os nossos cumprimentos a todos os nossos internatos. E olha, cai um toró, como diz nosso Cuiabano aqui na nossa querida capital, mais precisamente aqui no bairro do Porto, aqui no Estádio Doutrinha. E olha, começa mesmo a aparecer já as poças d'água. Vai ficando dificultoso aí pros jogadores fazerem uma grande apresentação. A preocupação também aqui com os equipamentos aqui, como já disse o Pedro Lima no começo, a estrutura não é adequada aqui pra prática, principalmente da imprensa que faz a TV. Ali Igor Vieira, toma posicionamento também o Giovani. Passou da bola, vem o Didion. Olha a bola do Giovani, rapaz. Me ajuda aí, Pedro Lima. Não, aí não é assim, né, Giovani? Giovani que é especialista aí na bola parada, tem uma canhotinha aí fulminante, tá jogando muito bem o campeonato, né? Jogo passado, cruzamento dele. E aí o Marquinhos do Sul, baixinho o Marquinhos do Sul, conseguiu fazer o gol de cabeça da vitória do Alvinegro. Ele que tá no banco de reservas hoje, quem sabe não seja um talismã aí do Alvinegro. Mas essa aí do Giovani não deu o Lacerda. Exatamente. E ali o árbitro marca ali mais uma infração? Pertence ao time do misto, ali no meio de campo. Ali uma catimba mais um pouquinho do Deverson. O Odair Júnior pede a bola, agora sim. Vem ali o canhão lá de Santo Antônio do Leverger pra fazer a cobrança. O Deverson sacode a cabeça, não gosta. Mas aí o Odair sai jogando com tranquilidade e busca referência ali do seu companheiro ali, o Eduardo Melo da equipe Alvinegra. A jogada espetada lá do outro lado, vem ali o Didio, troca passes ali com o Serginho. Mais uma vez, trabalha jogado o time Alvinegro ali com o camisa no número 5, o Serginho. Na verdade é o Rafael Toledo. Sobe de cabeça ali o Odair, estufa o peito ali com categoria o Lucas Mineiro. Já tenta acionar ali o Isidro Pita, que tá tendo muita dificuldade o Paraguai lá do outro lado com as poças d'água. Tá escorregadio aqui o gramado do Estádio Dutrinha, fica difícil. Mas o torcedor joga junto, né? Todo mundo também na chuva, alguns já adquiriram ali a capa, tentando se proteger, mas vai sair todo mundo encharcado aqui do Dutra hoje. O torcedor não arreda o pé, liga-se de passagem. Sai jogando o time do Cuiabá, trabalha a jogada lá pelo lado esquerdo ali com o Maxi. A jogada chega até ele, Marlon. Aí o zagueirão da equipe do Cuiabá. Esse é o Railan. Tenta achar espaço ali, o Clayson rabisca de um lado, pra lá, pra cá. O camisa meia dúzia ali vai chegando duro pra cima ali do Clayson. Fica com ela contra a qualidade ali o Railan. Sai jogando lá do outro lado, busca a referência do Bruno Alves. Aí Lucas Mineiro. Estica a jogada com o Maxi. Lá pelo lado esquerdo dá uma pifada, gira a jogada novamente com o Bruno Alves. Domina ali o zagueirão da equipe do Dourado. Pra cá continua tudo igual zero a zero. Um abraço mais uma vez a você que tá aí na rodagem, que vai nos acompanhando através da 95.9. A CBN Cuiabá tocando notícia, tocando futebol também. Junto com a FMF vai retransmitindo aí o jogo de futebol. Tenta achar espaço ali, chega duro ali. O árbitro para, marca ali uma infração do Serginho, né? Pra cima do Isidro Pita que fica na bronca, né? Fica na bronca ali, querendo ali um cartão pro Serginho. Pra cá continua tudo igual. Tá gostando do jogo, Pedro Lima? É, a chuva atrapalha bastante, né? O gramado, mas o jogo tá disputado, né? Os times tentam ficar com a bola. O Misto já conseguiu uma chance na bola parada aqui no campo de ataque. Agora o Cuiabá tem a segunda chance, né? De uma bola parada. Ali a gente vê o Lucas Fernandes, né? O Lucas Fernandes que tá tendo a oportunidade como titular. Ele que tá emprestado pelo Portimonense ao time do Cuiabá. Teve passagem duas temporadas aí no Botafogo do Rio de Janeiro. E é esse jogador que mais se aproxima, né? De um camisa 10, né? De uma armação, articulação e criatividade no elenco do Dourado. Verdade, Pedro Lima. Aqui tá meio embaçado. Vamos tentar aqui no improviso. Olha só. Mergulha ali na poça d'água pra tirar ali o jogador do Alvinegro. Essa bola recuada com precisão até o goleirão Walter. Olha quem tava aqui auxiliando aqui o sistema defensivo. Era o Max. E tome bola pra frente. Dá uma raspadinha ali o Davidson. Marcado de perto ali pelo Eduardo Melo. Lá vem Dourado, lá vem Cuiabá. Vim, até porque aí o Jefferson já se antecipa. Sai jogando com tranquilidade e sai jogando o time do Misto. Lá vem o Alvinegro. Trabalha jogada ainda no seu sistema defensivo, o time do Misto. Tento o lançamento. Tentando a referência aqui do Guilherme Teixeira. No pé de ferro, leva melhor aí o zagueirão do time do Dourado ali, o Marlon. Aí Clayson. Aqui já não tem mais condições, né? Aqui tá difícil. Tá difícil. Olha o Serginho. Esse é o Madruga. Olha o Guilherme Madruga. Aí o nosso Pusca tentava ali. Chega antes ali o Jefferson, despacha ela. Agora é só chutão, né? O futebol mesmo fica complicado. Ali o Zidro Pitta gira a jogada mais uma vez ali com o Max. Guilherme Madruga domina bonito. Jogada bonita ali do Madruga ali no círculo central do meio de campo. No caroço do abacate ele limpa o para-brisa. Sai jogando. Visão embaçada literalmente aqui na estádio do Trinha. Nós vamos levando, tentando levar até você as emoções desse futebol. Mato Grossetos que é coisa linda. Olha só aí o misto rasga a jogada. Essa veio na torcida. Se passou do Dutra foi lá próximo ao corpo de bombeiro, meu caro Pedro Lima. É, aqui do lado esquerdo do setor defensivo do misto já fica um pouco impraticável, né? O futebol. Muitas poças d'água. O Matheus Lima vai brigando ali com a bola. Junto com o Clayson, né? Também que não consegue fazer um domínio. Trabalhar uma jogada. Fica bem difícil aqui a prática do futebol. Complicado. Vamos juntos levar a emoção do nosso futebol matogrossense. Canta, canta, canta bonita a torcida Cuiabanista do outro lado também. Vai incentivando, como já disse o Pedro Lima, na chuva. Dançando na chuva nesta noite de domingo. Acompanhando aí o futebol do Mato Grosso. Futebol do Mato Grosso que é coisa linda. Um abraço mais uma vez a todo o staff da federação. Sempre juntos, apoiando, incentivando e fomentando o futebol do Mato Grosso. Sai jogando a equipe do Misto. Chega Marlo ali, toca na bola. Campo muito escorregadio. Fica complicado aí pros atletas fazer e desenvolver um bom futebol. Essa bola acaba saindo. É só lateral mais uma vez. Pertence ao Dourado. Se ajeita aqui, Railan. Aí o camisa 21, Railan, vem pra fazer a cobrança. Lateral pertence à equipe do Cuiabá. Um abraço aí ao seu Arnaldo Luz. Tá aí na sua casa. Tela grande, hein, seu Arnaldo? Acompanhando aí o futebol através da FMF TV. Olha o Pita, invadiu dentro da grande área. Jogou pra trás, vai pintar, Max. Olha o primeiro. Sensacional! Jefferson Gomes num verdadeiro milagre numa jogada do Isidro Pita. Olha o Dourado, insiste, um petardo mais uma vez ele. E o Jefferson começa a aparecer no jogo. Me ajuda aí, Pedro Lima! Começou a ter que trabalhar aí o Jefferson, né? Goleiro do misto. O cruzamento do Pita aqui do lado direito. A finalização do Max, que não é lateral, né? Tá improvisado na lateral. Então chega muito bem no campo de ataque. Ele que é um meio atacante. Depois, mais um chute ali de fora da área do Clayson. E o goleiro Jefferson fez outra defesa. Agora, o árbitro da partida, o Luiz Paulo de Moura, pede a bola aqui pro Guilherme Madruga. Chama o quarto árbitro. Chama o seu assistente. E vai dar uma paralisada no jogo. Eu não sei se é o tempo técnico, né? Cordial do futebol matogrossense. Mas pelo que o Luiz Paulo se manifesta ali com os jogadores, é que não tem condições mesmo de prosseguir com a partida. O Antônio Oliveira chegou ali, pagou geral, deu uma reclamada, uma bronca. E aí, com certeza, teremos paralisação nesse confronto. Muito provavelmente pela situação do gramado. É, eu acho que é de bom senso aí do árbitro da partida, né? Tá perigoso até pros jogadores. Nesse último lance aí, a gente foi visível, né? Uma chegada ali, o Madruga acabou ali encostando. O jogador do Mendes teve que dar ali uma escorregada ali no gramado. Fica complicado mesmo. É, Lacerda. Semana passada, nós fizemos uma publicação aqui no Doutrina que acabou repercutindo. É claro que a Secretaria de Esporte e Lazer de Cuiabá, né? A Prefeitura Municipal... Olha o Deverson. Olha o Deverson nadando aqui no gramado do Doutrina. O Deverson já fez a graça dele, já vai viralizar, né? Certeza. Já deitou ali na água, esboçou ali uma natação, chutou a poça. O torcedor do misto já fica irritado. Mas a realidade é que fica difícil pra gente até aliviar, né? Porque, infelizmente, sem condições de uma prática de futebol com essa chuva aqui no Doutrina. E isso já é algo que a gente previa, né? Não é de surpresa. Não é do nada. Verdade, Pedro. O Doutrina foi entregue há dois anos atrás, a reforma, e ano passado já teve alagamento, com um ano de estádio reformado. Então, isso aí já é algo previsível aqui no estádio Doutrina. Verdade, Rafael. O Deverson é uma figura, né? Ele já nadou aqui na poça d'água aqui do Doutra. Agora, nesse momento, ele vem aqui um pouco mais atrás, o torcedor do misto adora ele, né? Agora sim, o Antônio Oliveira vem, chama ele lá do outro lado. Eu acho que foi coerente o árbitro da partida, hein, cara? Eu acho que o gramado não tem condições da prática esportiva mesmo, né? Tem que dar uma parada, dar uma segurada aí, de repente, se voltar, voltar com tranquilidade pra que os times possam fazer um grande futebol. É, então, o último jogo aqui no Doutrina, teve ontem, né? Teve jogo ontem aqui, Dom Bosco e Academia, 2x0 pra Academia. O Dom Bosco acabou desligando o seu treinador, Jamerson Andrade. E hoje, pra amanhã, já deve anunciar o novo comandante, né? Tem dois nomes em pauta aí, o time do Dom Bosco, e vai fazer alguns ajustes pra anunciar o novo treinador. Então, ontem, não teve chuva, Lacerda? Um pouquinho, né? Tivemos chuvas, tivemos chuvas, sim. Teve um pouco de chuva, sim, mas teve, teve sim, com transmissão da TV Centro-América. A gente até viu a questão da câmera, que ficou um pouco molhada. Infelizmente, essa é a situação do Doutrina, não é da FMF TV, é pra todos, né? Ali, o pessoal vai escorregando ali na poça d'água, agora sim. Segura aí. Times vão pro vestiário, arbitragem vai pro vestiário, todo mundo saindo de campo, vai dar uma paralisada na partida, porque, infelizmente, sem condições da prática do futebol profissional no gramado do Doutrina nessa noite de domingo. E no jogo de misto e academia, era pra começar às 19 horas, aí o sistema de drenagem acabou não funcionando, como não tá funcionando agora, posteriormente, alguns membros dos clubes mesmo, né? Parece que ali, um membro do clube da academia, acabou mexendo ali na parte do bueiro ali da drenagem, a água começou a escorrer e às 20 horas a bola rolou aqui no estádio do Doutrina. Agora, o jogo começou, passaram-se 25 minutos, 25 minutos do primeiro tempo, e já não tem mais condições de jogar. Então, a arbitragem vai avaliar a situação, dar um time, né? Dar um tempo previsto pra ver se a chuva dá uma diminuída e pode voltar à prática do futebol. Tem informação aqui da assessoria do misto, onde o jogo vai ser paralisado por 30 minutos, Lacerda Sintra. Legal, tá? As informações que já chegam aqui com a nossa produção, com o nosso querido Pedro Lima, mas teremos 30 minutos aí, pra você que vai nos acompanhando aí, através da FMF TV. Coerentemente, o árbitro paralisou o jogo, é perigoso, o campo tá muito escorregadio, né? Poças d'água aí praticamente em todo o campo. E agora, é torcer, né? 30 minutos, se a chuva parar e dar aquela paralisada, e a rapaziada do rodo aí conseguir esgotar essa... Porque da outra vez foi mais ou menos assim, né? Teve rodo. É, teve rodo, Pedro. Me ajuda aí, Pedro Lima. Será? Que o jogo pode ir pra amanhã, será? É, de repente, né? Não, não, gente, calma, gente. Isso aí é uma brincadeira aqui, que eu tô falando, mas é porque quinta-feira o Cuiabá volta a campo, né? Contra a União, na Arena Pantanal, e até quinta não teremos jogo, né? É, ia ter uma pausa durante essa semana, mas o Cuiabá joga esse confronto isolado contra o Colorado na quinta, e se hoje não conseguir ocorrer essa partida, vai ter que ter um adiamento. Tem muita gente na audiência ainda acompanhando a transmissão da FMF TV, Lacerda. Se você quiser dar uma repassada, bater um papo aí com os nossos internautas, fique à vontade. Isso, trinta minutos. Tá aí o torcedor trocando uma ideia com a gente aqui na cabine de transmissão. É o Dutrinha, o Dutrinha é a raiz. Eu amo o Dutrinha, viu, Lacerda? Eu sou apaixonado no estádio Presidente Dutra. Foi aqui que eu comecei, Lacerda, a trabalhar no futebol, no jornalismo. Você lembra? Que isso. Quantas fotos do nosso querido... Muitas fotos suas ali como repórter na beira de campo, aquele calorão de três horas da tarde, na chuva, só neve que nós não tivemos aqui. Aqui é difícil, neve aqui não. Mas foi onde comecei aí no jornalismo e a gente tem um carinho especial e gostaria de ver o Dutrinha muito melhor cuidado, né? Com um zelo bem maior, porque é um estádio antigo, de setenta e dois anos, né? Que completou agora no dia trinta e um de janeiro, que recebeu Pelé, grandes craques já passaram por aqui, muitas tradições, muitos títulos já foram disputados, mas teve uma reforma, né? Em cerca aí de dois milhões de reais da Prefeitura Municipal, que foi entregue no dia trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e dois. Então, dois anos após, a gente vê o estádio numa situação dessa. O gramado, infelizmente, sem condição... Seco, já tá ruim. É. Não, é sério. É realidade. Seco, ele já tá ruim. É só olhar, né? Já tem buracos, desnivelamento, grama mal instalada e agora com a chuva, aí acaba de piorar tudo. Olha a situação, né? Infelizmente, não tem condições de jogar futebol nesse momento aqui no Dutrinha. Um verdadeiro Pantanal, diga-se de passagem, nós estamos aqui em pleno Pantanal do Mato Grosso, mas o estádio hoje, Dutrinha, recebeu uma carga muito grande de chuva, né? E aí você vai acompanhando ainda, através das imagens aí da FM TV. Vamos lá, então, com os nossos internautas aí, o que eles estão dizendo aí, Pedro Lima? Vamos lá, o Elísio Santana Murtinho. Boa noite, Lacerda, assistindo daqui do Tijucal. Manda um abraço pro meu neto, o Enzo, que tá acompanhando lá de Alta Floresta, torcedor do Cuiabá, Lacerda. Um abraço, Enzo. Fala, fala em abraço. Eu fiquei devendo um abraço quarta-feira pra minha neta, me cobrou hoje ferrenhamente, né? Filha do Heraldo, Isabela. Alô, Isa! Um beijo do vovô Lacerda pra você, todo o carinho do mundo, né? Um abraço aí a toda a família do Heraldo, que tá chegando também mais uma novidade aí. Já, já, também uma irmazinha pra nossa querida Isabela. Alô, João Batista, obrigado pela participação. Josué Barros, disse que tá em Pontes e Lacerda. É goiano, mas tá aqui em Mato Grosso. Tamo junto. Ele tá fazendo uma lembrança aqui de um jogo do misto, 2008, né? Último título do misto no Mato Grossense. Lá em Rondonópolis. É, lá no Lutero. Também o Saider, mágico. Ó! Faz uma mágica aí, Saider. Seca o campo do Dutrinha. Ajuda nós aí, Saider. Tá lá no Rio de Janeiro. Ele disse que... David Cooperfield. É, ele disse assim, coloca a câmera do outro lado. Aí não chega lá, Saider, porque se até atravessar o campo já molhou todo o equipamento e lá do outro lado também não tem cobertura pra transmissão televisiva. O Cuiabano, bora pra cima dourado, manda um abraço pra mim. Sou o Yuri, do bairro 13, de setembro. Alô, Yuri! Tá lá com o padrasto, o Túlio, a esposa, né? A Érica e a filha, Maria Alice. Obrigado pela participação. É muita gente na audiência, mas agora a gente tá com tempo, né, Lacerda? Claro. É, o Alex Casemiro falou, poderia ter sido na Arena Pantanal. Realmente, né? Esse jogo aqui poderia ser na Arena Pantanal. Até porque a situação do gramado... Do gramado do Dutrinha era previsível, né? Isso acontecer. É, mas aí o mando é do misto, né? E o misto... Ricardinho Ribeiro, parabéns, Nenel. Olha o Ricardinho, rapaz. Que alfinetada, hein, Ricardinho? Me ajuda aí, cara. Ah, é alfinetada? Isso é alfinetada, rapaz. Achei que era aniversário, né? Não, alfinetada no Nenel. É, o Luiz Paulo Nitinho, da Varginha. Valeu, Luiz Paulo, obrigado pela participação. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Raquel Rocha Abraão, que tá comemorando o título do São Paulo, mas agora acompanhando o futebol mato-grossense, como sempre, que virou um parque aquático aqui, o Dutrinha. Boa, Raquel. O Tarcísio de Oliveira. É, o Cuiabá deveria ter uma praça de futebol para 10 mil pagantes. É, quem sabe, né? Tem mais gente, tem mais gente aqui. O Anderson, Marcelo Valente, Ronaldo Pacheco, nosso parceiro jornalista da imprensa. Diz que tá tudo alagado, que não existe a mínima condição de jogo no Dutrinha. O Igor de Figueiredo, participando aqui com a gente também. Azane, Vitor Augusto, John Richard, Enzo, Túlio. Também o Dagoberto, falando que é uma vergonha, né, pra prefeitura de Cuiabá. Esse jogo sendo transmitido pra todo mundo, né, com a presença do Dourado aí, que é um time de Série A, que tá ocupando cada vez mais a elite do cenário nacional brasileiro. Também o Misto, que é um time de tradição. Pessoal aqui também falando, tinha que ser na Arena Pantanal esse jogo. Que não teve jogo ontem, né? Não poderia ter sido, né? Mas, acredito que o Misto não quis mandar esse jogo na Arena. Na Arena Pantanal. Preferiu aqui o Dutrinha, que é um campo mais acanhado, um estádio tradicional, onde o Misto manda seus confrontos. Mas, infelizmente, é o que eu vou falar aqui, Lacerda. O Dutrinha, ele foi interditado quatro dias antes de começar o Campeonato Mato Grossense. É claro que a gente analisa que o estádio deveria ter passado por reparos no gramado e na drenagem em dezembro e lá na primeira quinzena de janeiro. Mas não. Jogos festivos, jogos de empresa, treinos de times profissionais ocorreram aqui no Dutrinha e não fizeram os reparos, não fizeram a manutenção. Aí, na hora de começar o campeonato, é igual você vai começar a aula, vai começar as aulas das crianças e adolescentes agora em fevereiro. Aí, faltando cinco dias para começar a aula, você resolve fazer uma reforma na escola. Não existe, né? Aí não tem jeito, né? Não tem jeito. A reforma tem que ser durante as férias. É o exemplo que eu dou aqui do Dutra. Então, a prefeitura errou muito em não fazer essa manutenção. Mas não errou em interditar, porque o secretário viu que não tinha condições de jogo. Exatamente. Admitiu isso, interditando o estádio dias antes do campeonato iniciar. Passou uma, duas. O Emanuel Pinheiro, prefeito da capital, prometeu que ia liberar na terceira rodada. Não liberou. Liberou só na quarta rodada. O Dutrinha já enfrentou um alagamento na quarta-feira e hoje está muito mais alaguado que na quarta. Então, assim, errado em interditar eles não estavam. Eu acredito que estavam errados em não fazer a manutenção antecipadamente. E hoje a gente vê que o Dutrinha tem que ser interditado. Essa é uma opinião minha. Não, lógico. Não é da federação. Não sei qual é a da federação. A opinião da federação vai partir do presidente, do diretor de competições, não de mim. Mas a opinião minha, como jornalista esportivo que acompanha o futebol mato-grossense de perto há muitos anos, mais de década, o Dutrinha hoje tem que ser interditado novamente. Tem que ficar um, dois meses parado para reformar esse gramado, para fazer a limpeza da drenagem, para reformar a drenagem, arrumar outras situações que precisam, que não foram feitas com a reforma milionária que aconteceu há três anos atrás e foi entregue há exatamente dois anos atrás. Então, hoje, o Dutrinha precisa ser interditado para poder entregar ao futebol mato-grossense uma condição de 80%, 90%. Porque hoje não tem 50% de condição de jogar. Aí as palavras de Pedro Lima, revoltado com razão, conhece o futebol nosso, como ele já disse há décadas, a década está aí fomentando o futebol mato-grossense. Não, décadas não, calma aí, Lacerda. Um pouco mais de uma década. Um pouco mais. Você fala décadas, vamos achar que eu estou com 60 anos. Mais dez anos, né, Pedro? Você tem mais de um conhecimento vasto, né? Não, é, tem mais de uma década aí que a gente está junto, né? Eu acho que eu vejo você trabalhar o futebol no mato-grossense desde os anos 2000, né? 2010. 2010, né? Mas já acompanhava, né, Pedro? Mas já acompanhava, desde 2000, né? Vinha no Dutrinha, ia no Verdão, vimos aí a construção da arena, já rodamos em todos os estádios de Mato Grosso. Não é pegar no pé, né? Não é questão política, né? Não quero ser político. Mas eu fui lá no Lutero, falei da situação da iluminação, fui no Passo das Emas, vimos as condições perfeitas do gramado, pedimos um auxílio lá pra secretaria, né, melhorar a questão ali da parte do cinegrafista, né? Que é semelhante. Fomos lá em Nova Mutum, vimos também que a situação do gramado não está legal. O próprio Nova Mutum reclamou pra gente, né? Que não está tendo o suporte necessário pra prática do futebol profissional. E aqui no Dutra, infelizmente, é uma visão lamentável que a gente está tendo do gramado. Enquanto isso, você vai acompanhando imagens aí do centro do campo. Muita gente nos acompanhando aí, nos dando o prazer da sua audiência aí. Tem gente. Analisando aí também os comentários do nosso querido Pedro Lima. Vamos lá aos nossos internautas, Pedro Lima. Kaique Snyder, está lá em Nobres. É isso, hein? Snyder. Snyder. Aquele craque, né, holandês. Exatamente. Túlio Gabriel, obrigado pela participação. Também o Arlindo Lucialdo, vamos misto! Juan Tropeia, é, na torcida pelo Cuiabá. E muita gente vai aqui, né, mandando mensagem. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aí mais comentários dos nossos internautas, Lacerda. Importante isso. A chuva continua caindo, viu gente? Aqui no Dutrinha, bairro do Porto, noite de domingo. Você vai acompanhando aí a quinta rodada do Mato Grossense. Entre aí um clássico, misto e Cuiabá. Temos outros jogos também, né, sendo realizados. Daqui a pouquinho o Pedro Lima vai tentar dar uma repassada aí, como que tá aí os outros jogos do Campeonato Mato Grossense. E a gente quer agradecer mais uma vez aí a toda audiência que a FMF TV consegue nesse momento aí pra levar até vocês essas imagens aqui. E o futebol do Mato Grosso. Muita gente nos acompanhando ainda. Olha, deixa o seu recado aí, deixa o joinha. É, nos ajude aí. Manda aí o recado. O Pedro Lima com certeza tá lendo aqui as mensagens chegando. E aí, de repente, a gente consegue ler aí a sua também, tá? É isso, Lacerda Sintra. Muita gente aqui ainda comentando. Pessoal, também o torcedor aqui no estádio do Trinha perguntando aqui pra nossa equipe se vai realmente voltar em 30 minutos, né? Esse jogo. Porque cada vez mais o gramado tá alagado. Cláudio Aparecido, obrigado pela participação. Bruno, no mini estádio do Novo Horizonte, mesmo com essa chuva, tá tendo o jogo do Peladão. E não tá alagado. Tá aí, Lacerda. O recado do Bruno Guida. Você vê o que que é, né? Que tá lá no Novo Horizonte. Novo Horizonte, perdão. Novo Horizonte ganhou do Corinthians hoje, né? Com três gols do Jenison. Só por isso que eu lembrei. Tem nada a ver. Corinthians. É que eu lembrei que o Jenison, né? Passou por aqui. Ídolo do Cuiabá? Eu acho que sim. Ah, artilheiro de Mato Grossense, campeão Mato Grossense. Subiu da Série C pra B. Mais de 100 jogos pelo clube. Um grande jogador que teve aqui no Dourado. Hoje fez hat-trick lá pra cima do Mano Menezes. Carlos Henrique, também participando com a gente. Ellen Lima. Opa, pulei aqui. Kaique, Vitor, Eston Moraes. Falando sério, Pedro Lima pra prefeito de Cuiabá. É isso, hein, Pedroca? É, jamais. Não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é ver o futebol bem aparado, né? Pedroca, vem aí. É a solução. Ei, o Pedroca vai mudar a situação. Cleiciane Nascimento. Obrigado pela participação. O Wanderson Alves. Cadê a rapaziada do rodo? O Isley Silva. Até agora não pareceu a rapaziada do rodo, viu, gente? Emanuel Arcanjo. Acredito que vai ter que adiar. Douglas Ramos. Misto 3x1 Cuiabá. Ó, dando palpite. Pedro, o rapaz falou, eu acho que... Porque a chuva continua, tá, gente? A chuva continua. Deu uma diminuída, mas continua forte ainda. Eu tava conversando ali embaixo com o pessoal da assessoria dos clubes. Sim. E aí um deles virou e falou assim, tomara que seja 30 minutinhos só de chuva e para. Aí eu olhei lá pra região. Que é isso, hein, Pedro? Qual que é aquela ali? Essa região... É norte? Norte. Noroeste. Noroeste. É, eu olhei ali pra região noroeste e tava vindo a chuva, né? Tempo fechado. E aí eu falei, não vai ser só meia hora. E quando ela vem daquele lado ali não tem jeito, né? Vai ser mínimo uma hora. A gente conhece o Dutra. É isso. Verdade. Crepúsculo de final de tarde. Quantas jornadas nós já fizemos aqui, né, Pedro? Segunda, terça, quarta. Já narrei... Já narrei não. Quem narra é você. Já participei de jogo aqui sexta noite. Né? Segunda, né? Sextou no Dutrinho. Segunda. Eu já fiz jogos aqui. Segunda-feira, várias vezes. Muitas vezes, né? Segunda já perdi até as contas. Quem que tá aqui, lá do Pascoal Ramos? É... O jogo podia ser lá no campo da Dona Benedita. Lá no Pascoal Ramos. Aí o João Batista. Rapaz, lá o gramado é um tapete, viu? Lá no Pascoal Ramos. Luiz Fernando pede pros Gandulas passarem o rodo. É, mas a chuva continua ainda, né? Igual fizeram lá no Dito Souza. É, mas tá alfinetando o Dito Souza, mas hoje o Dito Souza tá bom. Né? Ó, teve lá uma enchente lá... Enchente não, perdão. Um alagamento lá em dois mil e vinte, né? Isso. Faz hora, né? Faz hora. Não tinha nem público na época, era época de pandemia. A gente tava transmitindo jogos lá, mascarados, né? E aí a rapaziada entrar em ação, né? Mas hoje em dia o Dito Souza tá em ótimas condições. É isso, o gramado do Dito Souza tá perfeito. O gramado, né? O gramado, tá, gente? É... O Valker Queiroz tá lá em Campinas, na torcida pelo misto. Valeu, Valker. Obrigado pela participação. Sempre aqui com a gente. A Delfina também tá na audiência. Tá acompanhando a FMF TV. Mauro Ponciano tá lá em Nova Mutum, Lacerda. Um abraço aí ao Mauro Ponciano, rapaz. Eu pensei que era o Márcio Ponciano, né? Me ajuda aí, né, Márcio? É o Mauro. Um abraço, Mauro. Maurinho, segundo ele. Ah, Maurinho. Esse garoto aí é cria minha, rapaz, né? Trabalhamos juntos aí quando nós éramos marcineiros, né? O Maurinho continua ainda exercendo a profissão. Grande Maurinho. Augusto Andrade. Pedro Lima, como que está Nova Mutum em Primavera? Me ajuda aí. Eu já pedi pro Pedro Lima, né? Já já ele vai repassar pra vocês aí. Vamos ver os outros jogos? Vamos ver. Vamos dar uma repassada aí. Ah, vai começar ainda, né? Nova Mutum em Primavera, gente. Começa às 19h. Lá no estádio Valdir do Elio Vons. Você que tá naquela ansiedade, já dá uma segurada, abre aquela, né? Ou esquenta ali uma água e dá uma guardada que daqui 15 minutos começa o jogo lá em Nova Mutum. Por enquanto, quem tá jogando é Luverdense e Araguaia. E também 0x0. Luverdense e Araguaia. O pessoal do Olhar Esportivo já passou a informação aqui pra gente. E lá em Rondonópolis, União e Operário. Daqui a pouquinho vamos ver como que tá União e Operário, né? Eu sinto a tricolor também ansiosa aí, ansiosa aí pra ver o resultado desse jogo. Enquanto isso, a chuva continua caindo aqui. Opa, vamos lá. Agora o pessoal chegou aqui no zap. No WhatsApp. Tá verde aí, hein, Pedro Lima? Muita gente já mandando aqui mensagem. Tá parecendo o Hulk. No WhatsApp. E eu vou trazer aqui um recado que... Falaram assim, pode falar aí. Pode falar aí, Lacerda. Fala, Pedro. O que aconteceu? Não, é que o Ravel tá aqui, né? Na nossa cinegrafia. Eu falei que tá verde aí, parecendo o Hulk, né? Tá tudo verde aí o seu... E o Ravel gostou. É a resenha, gente. É a resenha aqui. Não tem outra... Nos perdoem. Eu sei que vocês querem ver o futebol, bola na rede, o Deverson, Giovanni em campo. E a gente fica falando muito aqui, mas é a resenha. É o que tem pra hoje. É a resenha. Mas quem tá aqui, ó, vamos lá. Você podia até cantar essa aí, Pedro. O que temos pra hoje? A federação já se ofereceu pra cuidar do gramado do Dutrinha. Mas com a condição de quem... De ser quem define quem joga ou não no estádio. Tá certo a federação. Justamente pra poder priorizar o futebol e os clubes profissionais de Mato Grosso. Essa condição impediu que voltasse pra federação a gestão aí dessa... Do gramado que seja, né? Da parte ali de campo. Nós temos um monte de coisa pra ser resolvida aí, né, Pedro? O gramado, é questão ali do telão, né, rapaz? Pra dar visibilidade também ao estádio. Na verdade, fizeram uma pintura aí e ficou meio complicado, né, rapaz? E o gramado, principalmente, tá difícil. Olha só. Vai lá, Pedro. Fica aí, galera, ó. Quem tá chegando aqui no WhatsApp aqui do PL, fica aí que eu vou falar o nome de todo mundo aqui e mandar o recado. Sim. Mas antes, tem um post aqui do Cuiabá. Post do Cuiabá Esporte Clube no Instagram. Ele disse, o Cuiabá postou assim, esse é o estádio, o estado do gramado do Dutrinha, que a prefeitura diz ter reformado. O prefeito Emanuel Pinheiro com seu trabalho de qualidade na capital. O Cuiabá Esporte Clube que postou, viu, gente? Não foi eu que tô falando, não. E também disse assim, o Rio Cuiabá no Dutrinha, um estádio tradicional com história e por décadas abandonado. Quando os governantes irão tratar do futebol com profissionalismo? Meu Deus, que alfinetada do dourado, hein? É bom que aí não fica só no PL, né? É, porque... Eu fiz um vídeo ali de boa, informal, a turma já ficou dodói. Mas vamos lá, Lacerda. Tem mais gente, viu? E essa informação aí que a federação se propôs, tomar conta do gramado, né? É, digamos que fazer a manutenção, fiscalizar isso, a gente já tinha, né? Através do olhar esportivo. Já falamos algumas vezes lá na CBN Cuiabá. E é por aí. É... Camila Ribeiro, né? O jogo suspenso por 30 minutos. Se pudesse colocar na tela, isso, né? A nossa produção, colocar na tela aí que o jogo tá suspenso por 30 minutos. É... Foi paralisado às 18h30, né? Mais ou menos. Isso. Tinha 25 minutos de jogo, aí teve uma... Um bate-papo ali dentro de campo e foi paralisado. Então, estamos indo aí pra praticamente 20 minutos já de paralisação aqui no Dutrinha. É... Vamos ver quem tá chegando por aqui. Nosso... Nosso amigo Sérgio Giraldelli. Obrigado sempre pela participação. Mandando um abraço. Acompanhando na 95.9. O Sérgio e o Nicolas. Nicolas que é goleiro da Escolinha do Cuiabá. E tem o sonho aí de um dia tá jogando profissional no Dourado. Tonho do Peixe. Tô aqui. Chegou, Tonho. Com a capa de chuva, aguardando uma vergonha. Segundo mandato e a reforma não surtiu efeito. Mandar um abraço aqui também pro professor Franco. Tá lá no sul do país. E falou assim, vocês têm muita paciência. Tira esse cara com o guarda-chuva daí. Mas eles são profissionais também. Eles tão trabalhando aqui, né? Pra imprensa. É a situação que eles têm como filmar o jogo também, né? Tá atrapalhando a filmagem, mas infelizmente é o improviso que a gente precisa. Mandar um abraço aqui pro parceiro Franco e também pro Flávio. Flávio Augusto, que tá participando da transmissão. Flávio Amorim, com a família, na torcida pelo Dourado, né? Nesse terceiro tempo. Padilha também tá aqui na tela grande, né Padilha? Tá aí acompanhando a gente. Um abraço ao DJ Maé. Opa, corrigindo. Opa. O Nicolas, eu falei que é goleiro da escolinha do Cuiabá, mas é do Irapuru. Do Irapuru. É, o Irapuru sempre manda muito jogador também pro Cuiabá. Uma parceria. E eu sou o Irapuru. Jogou lá, né Pedro? Um, dois, três, Irapuru. É, essa é a tiga. Gil e Nikita mandavam vocês gritaram isso aí, né? Professor Nikita. Ó, o árbitro vai voltando ali pro campo, nesse momento. A nossa imagem tá pegando? Tá, né? Tá na tela, né? O jogo, você acompanha aí, jogo adiado por 30 minutos. O Luiz Paulo de Moura, Pinheiro, vai voltando ali pro gramado com a bola. Aí lá ele tenta, aí ele joga a bola ali pra ver se ela rola. Não vai rolar. Não vai rolar, como diria o amigo meu. Aí entra também ali o diretor de futebol do Misto, o Murilo Gomes. Junto com o delegado da partida. Junto com o Odail Júnior, que é um dos líderes aí dessa equipe do Misto. Líderes não, né? É o capitão do Mistão. Então, entra também do outro lado ali o membro do Cuiabá. O Walter, sem chuteira, né? O Walter descalço, desfilando no gramado do Dutrinha. O Walter já tirou as chuteiras. Experiência ali, né? Difícil, viu? Difícil, viu, Pedro? Não. Assim, sem condições nenhuma de jogo nesse momento. Se voltar o jogo, é muita força de vontade pra tentar fazer que o jogo aconteça. Tem mais gente, viu? Mais gente chegando por aqui. Jonatas Gabetel. Esse é fera, hein? É, aí tem... Alô, Joey? Aí tem peso nas palavras. Que é isso. E ele falou assim... Um abraço pra você, Pedro Lima, Lacerda Sintra. Em caixa alta, vergonha o Dutrinha. Tá aí o Jonatas Gabetel, jornalista, comentarista da TV Centro-América, do Globosport.com.br. ARMT, obrigado, irmão, pela participação. E é o recado que ele deixa, né? Vergonha o Dutrinha. Isso é o que a gente já tem passado há alguns dias aí. É, e eu concordo com você, viu, Jon? Em gêneros, números e graus, cara. É por aí. Não tem nenhuma condição, né? De realizar jogos aqui no estádio Dutrinha. Tem que dar uma reformada geral mesmo aí. Sim, nossa amiga de imprensa também, Bia Abraão, passando por aqui, falando. Não era nem pra ter começado esse jogo. Era pra esperar, dar uma amenizada e vergonhoso o gramado. Mais ou menos isso mesmo, Bia. É isso mesmo. Mandar um abraço aqui pra toda a galera do De Chapa também acompanhando. Doutor Pécora, obrigado pela audiência. Anderson Alves. Boa noite, Pedro Lima. É, ele disse que tá uma vergonha, né? A Prefeitura, essa reforma entregue há dois anos foi uma enganação. Maquiaram o estádio e deram como reformado. Tá aí o resultado. É o recado do Anderson Alves, que está na audiência da FMF TV. Obrigado, Anderson. Mais ou menos isso aí, cara. É uma vergonha, né? A gente vai acompanhando imagens lá já do centro do campo, onde a arbitragem tá ali com o Walter, que é o capitão da equipe do Cuiabá, e do outro lado o Daíl Júnior, capitão da equipe Alvinegra. Os dois ali, né? Com alguns membros também aqui da federação, o Eduardo Henrique. Pessoas que estão fazendo parte ali, todo o quadro de arbitragem. Eu acho que sem condições. Sem condições nenhuma. Vamos ver aí o que que o árbitro possa repassar daqui a pouquinho. A nossa produção tá checando aqui pra que... E ali o nosso assessor, o Gil Gomes, também já já passa pra gente aí. É, o detalhe, né? Ali foram no centro de campo Walter, o supervisor-geral do Cuiabá, o Eder Chibior, Também o Walter, desculpa. E também o árbitro da partida, né? O quarteto de arbitragem, o Murilo Gomes e o Odaíl Júnior, diretor e capitão do misto, respectivamente. E agora a gente vai apurar aqui a informação que vai ser nos passados. Encerrado, leitura labial. Que é isso, hein, Pedro Lima? Me ajuda aí, cara. Ali o árbitro da partida disse, não tem condições. Encerrado, só amanhã. Aí, portanto... É o que ele falou, só amanhã. Agora vamos aguardar aí a confirmação dessa informação oficial. É, o árbitro deu de ver com tranquilidade, né? As palavras dele aí. Não tem condições. Sem condições, né? Não tem jeito. E quando foi paralisado eu falei, hum, cheiro de jogo na segunda-feira. Eu senti... Vou até abrir aqui... Eu vou até abrir aqui a cabine de impressa. Na CBN, né? Porque eu senti o cheiro, Lacerda. Sim. Do jogo adiado pra amanhã. E pode ter certeza que hoje não vai acontecer. Tá? Você que tá na FMF TV, muito obrigado, tá? São quase duas mil pessoas simultaneamente acompanhando o gramado alagado, né? Porque jogo a gente não tem. E comentando, e mandando abraço. Orlando Benício, tamo junto. Obrigado. Valdinei, Marcos Rondon, Hernandes. Hernandes Pantaneiro também, meu abraço. Um abraço, Panta. Treinador Valdecarlos. Walter Lira, Lucas Gabriel. Falou que deve ter até Jacaré. É, aqui em Cuiabá é Capivara, Jacaré. A gente tem aí na cidade. Mas só aguardar agora a informação oficial, Lacerda, que com certeza vai ser adiado esse jogo. Ali o Eduardo Henrique tá comunicando nesse momento ali a comissão técnica da equipe do time do misto, né? A sua diretoria. E já já teremos aí com certeza uma nota, né? Pra que nós possamos também repassar aí aos nossos telespectadores que estão nos acompanhando através da FMF TV. Realmente um papelão, né? Não tem o que a gente falar. A gente já tava sendo visionário em relação a isso, né? Quando viemos fazer o jogo aqui, Dom Bosco e Araguaia, eu fui despretensiosamente lá no campo. Falei assim, nossa gente, mas tá ruim o campo, né? Postei, muita gente comentou, né? Falou lá a sua opinião. E a gente já tava prevendo, né? A secretaria veio aqui, nos procurou também pra falar que o estádio foi reaberto antes do tempo. Mas reformou tem dois anos, gente. E aí foi reaberto antes do tempo e que não tava em boas condições. Mas pra ficar em boas condições aqui, vai tempo. Não são 15 dias, não. Isso aqui é papo de muito tempo. Provavelmente jogo... Não, com certeza o jogo não ocorre mais hoje. E aí a gente vai aguardar a nota oficial aqui pra ver se vai ser amanhã. Torcedor bem próximo a gente aqui, né? Nos acompanhando aqui. Um abraço ao meu companheiro Zeca, rapaz. Lá do Despraiado, do Nacional. Tem gente. Do Despraiado também aqui. Papiando com a gente. Tem gente. Alô você, Pedro. Marcos Raneico, meu amigo tifu. Forte abraço pra você, meu irmão. Alô, Raneico. Mora aqui no nosso coração. Esse é fera. Grande tifu. Dereck... Não é o Lacerda, né? Atacante do Cuiabá. É o Dereck do Globo Esporte. Bueno. O Dereck da TV Centroamérica. O papai do Bueno tava aí, a poucos instantes. E tá mandando aqui o recado. Fala, Pedrão, Lacerda. Que situação lamentável. Impossível a prática do futebol. Reforma emergencial? Interrogação. Concordo com você. A Prefeitura de Cuiabá parece não entender o papel do estádio do Trinha para o nosso futebol. É o recado do Dereck da TV Centroamérica do Globo Esporte. Obrigado, irmão, pela participação. É isso mesmo, Dereck. Não tem jeito, Bueno. Fica difícil, complicado. Vamos só aguardando aqui a nota, né? Olha só a situação do gramado do estádio Eurico Gasparduta. Difícil pra prática do futebol. Alguns torcedores entendem, outros não, né? Mas sem condições nenhuma o gramado do Lutra. É, tem mais gente. Padilha. Alô, Padilha. Telão, hein? Ela é grande, hein, Padilha? 70 polegadas essa aí. Mandar um abraço aqui também pro Carlão, nosso supervisor-geral lá da Arena Pantanal, da Sael, da CECEL, grande parceiro Carlão Campos. Obrigado pela participação. Karen Cristine, é a fisioterapeuta das estrelas, tá? E a Karen, que é mistense de quatro costados. Tá mandando um alô pra gente. Mandar um beijão também pro seu filhão. né, que agora é o novo mistense aí do futebol matogrossense. O que que foi, Lacerda? Que cê tá rindo, papai? Eu, 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 na verdade cê falou quatro costados, rapaziada, que riram lá atrás, né? Mas esse quatro costados é nosso, rapaz, né? É raiz. Eu posso. É, você pode. Eu posso. Plagiando o Lacerda Sintra. São aqueles torcedores fiéis, né? Ó, Agnaldo Gomes. Agnaldo. Boa noite, Pedro. Um abraço pra você, pro Lacerda. Aqui é o Agnaldo Gomes, cinegrafista. O Dutrinha e o Dito Souza não tem condições pra realizar a filmagem, né? Pra fazer a transmissão dos jogos. Um abraço também pro Luciano Feitosa, o engenheiro da bola. Tá acompanhando o jogo lá no Lutero Lopes. Um abraço, Luciano. Um abraço mais uma vez a você, internauta, que vai nos acompanhando, dando o seu recado. É, dando a sua opinião, que é importante nesse momento. Você tá acompanhando, através da FMF TV, não tá aqui no Dutra. Um público magnífico, diga-se de passagem, nesta noite de domingo. Dos dois lados, a torcida do Cuiabá também atendeu o pedido, veio. Mas, a torcida do Mísio fazendo uma festa ainda aqui no Dutra, mas... Sem nenhuma condição, né? O Dutra tem aí pra... Nessa bola rolar aí. Eu acho que mesmo que se esperar aí, pelo menos, umas duas horas, vai ficar difícil ainda o futebol. Pedro Lima tá aqui checando aqui. Pra que nós possamos estar sempre repassando a você, internauta, informando aí em primeira mão. A Federação Matogrossense de Futebol, daqui a pouquinho deve emitir uma nota. E aí a FMF TV vai levar até você. Informação, lá no Lutero Lopes, 2x1 pro União. Lucas Silva e Geandro fizeram os gols do Colorado. Tonho do Peixe, falou que já tem sucuriça aí do lado do outro lado. Me ajuda aí, Tonho. Mandar um abraço aqui pro meu pai, o Sr. Jorjão. O Sr. Jorjão tá chegando em Cuiabá. Ô, Sr. Jorjão. Na 95.9. Um abraço aí, o Sr. Jorjão. Tá aí ligado, né? Na 95.9. Rapaz, mas só tem global hoje aqui. 95.9, amanhã tem programa pela manhã, hein, Pedro? Segura, hein? Segura Pedro Lima, segura Pedro Panoque, segura aí na minha querida Camila Ribeiro. Camila Ribeiro tá aqui assim. Você já tem foto, você tem foto aí do gramado? Com certeza ela vai soltar aquela lapada lá já, né? Porque o Cuiabá já amassou na rede social, né? E aí tá aparecendo mais um global aqui. Gabriel Barros, meu pupilo. Ô, Gabi. Meu menino, Gabi. Grande Gabriel Barros. Já teve a Gabi Troian, agora o Gabi Barros. Falou assim, que vergonha, hein, paizão? Vergonha, Gabi. Vamos ter que bater tanto nessa situação do Dutrinha essa semana. Sem condições. Absurdo. O Cuiabá tá só lançando as verdades no Twitter. Que vergonha pro futebol. E aí, Gabriel, até falaram pra mim, não, Pedrão, dá uma trégua. É que eu fiz aqui, fiz um vídeo e aí deu uma raipada, como diz assim. Saiu lá no Media News, rapaz. Raipou geral, né? Saiu lá no Fogo Amigo. E eu nem imaginava isso. Eu fiz um vídeo informal. E aí ele falou, e essa semana vamos ter que malhar o Dutrinha. É o fato, né? É o que a gente não pode fugir. Nós, como jornalistas, que acompanhamos de perto, que fazemos vários sacrifícios pra tá transmitindo jogos, fazendo coberturas, notícias e tudo mais. Infelizmente, é a verdade que tem que ser mostrada a situação de um dos principais estádios do futebol de Mato Grosso. Muita gente querendo saber se o jogo deve ser pra amanhã, né? Daqui a pouquinho a nossa produção nos informa aqui, tá checando. Tá aqui o nosso jornalismo do Olhar Esportivo acompanhando tudo de perto também pra que possamos repassar pra você que nos acompanha através da FMF TV. Jogo encerrado, né? Esse jogo provavelmente deve ser amanhã, marcado aí no horário alternativo, né? Um abraço ao meu amigo Beto Ganga, rapaz. Tá aí, operariano, tá aí no meio da torcida do misto, rapaz. É, já vai pegar o caminho, né? Ítalo, Ítalo Ribeiro. É legal demais, né? O torcedor tá aqui vindo na nossa cabine de imprensa pra falar com a gente. Grande parceiro perguntando aqui se vai ser amanhã. Hoje não vai ser. Tamo aguardando a nota oficial da federação aqui pra ver se vai ocorrer amanhã. Isso aí é o Pedro Lima conversando com os torcedores aqui, viu gente? Aqui é bem raiz mesmo. O Pedro Lima tá aqui interagindo com os nossos torcedores, que tá aqui desesperado por alguma informação. Agora sim, né, Pedro? Informação. Primeira mão, Lacerda. Vamos lá. Aproveitar nossa audiência pra trazer aqui que o jogo foi adiado por condições climáticas, né? Na verdade, pela impossibilidade de continuar nesse gramado alagado. E em comum acordo entre o Misto e o Cuiabá, a partida retoma nessa segunda-feira, às 18 horas. Provavelmente aqui mesmo no Estádio Dutra, né? E é isso. Essa é a informação agora. E o torcedor aqui, atentamente aqui, ligado na FMF TV, né? Tá bem próximo a gente aqui. Já curtiu aí a informação. Portanto, amanhã, viu gente? Amanhã, 18 horas, confirmado aí pela nota da Federação Mato Grosso de Futebol, aos torcedores Alvinegro, aos torcedores do Cuiabá aí que estão nos acompanhando aí através da internet. Que sacada é essa aí da nossa federação, né? A internet que todo mundo tem a facilidade de ter hoje o seu smartphone, o seu celular, e acompanhar aí as transmissões dos nossos jogos. Olha, agradecer, Lacerda, a presença do torcedor que tá aqui tirando foto com o Lacerda aqui na cabine de transmissão. Esse é bio, rapaz. Grande Bill veio aqui pedir um selfie com o Lacerda Sintra. E tá de capa de chuva, ele choveu, né, Bill? É, Bill. Mas não molhou a camisa do misto, né? Não. Não, a camisa do misto tá sequinha. Mas já pra gente ir embora, né? A gente ir embora. Vamos embora. Segunda era folga, não vai ser mais. Vamos trabalhar, viu? Wesley, Felipe, toda a FMF TV. Xiii! O cachê é dobrado? É. Tipo, hoje, tem o cachê de hoje e o cachê de amanhã, né, Lúcio? É. Lógico. Alô, Lúcio Júnior. Se eu sair lá do CPA pra vir trabalhar aqui hoje e vou ter que ir embora pro CPA, eu já, né? Enfim, fica o recado. Ao vivo, MT. É só no humor pra gente conseguir levar essa situação, gente. Mas, de fato, a nossa audiência já tá baixando porque o pessoal falou, larga a mão, vou ficar escutando esses dois falá-lo, quero ficar vendo o gramado molhado, eu quero ver jogo. E o jogo não vai ser mais hoje. Só amanhã, se Deus quiser, a partir das 18 horas, a gente vai tá com o estádio aí, né, em razoáveis condições pra continuar a partida, a partir dos 25 minutos do primeiro tempo. Agradecemos a audiência de todo mundo que ficou com a gente, que comentou, que deixou sua crítica, sua revolta. Obrigado aos jornalistas que participaram aqui com a gente. Muito importante isso, hein? Parabéns aí. É o nosso papel, né, de tá mostrando a realidade, de tá mostrando o que tá acontecendo aqui hoje. E, se Deus quiser, amanhã estaremos com saúde e juntos pra poder levar as emoções desse clássico, né, desse jogo aí, que é muito interessante pela quinta rodada do Campeonato Mato Grossense. Confronto direto, Lacerda. E tamo junto, tá? Tamo junto. Jogo amanhã. Acompanhe as informações aí na FMF, no canal, né, da FMF. Já se inscreva no canal, deixe seu like, porque amanhã vai chegar a notificação do jogo. Também acompanhe o Instagram da FMF, que vai soltar as informações. Olhar Esportivo, CBN, também, sempre acompanhando o futebol mato-grossense. Tamo junto. Tá certo. Tá aí, Pedro Lima. Portanto, o jogo amanhã, 18 horas, horário de Mato Grosso. Um abraço, meu amigo. Tem mais informações, Pedro? Só mais um recadinho. Vai lá, meu querido. Começou lá em Nova Mutum, Nova Mutum em Primavera, então você que está na nossa transmissão, pode ficar ainda no canal da FMF TV, que tem jogo. Lá o campo tá seco, tá tudo certo, sete minutos do primeiro tempo, pra um jogo também de confronto direto do mato-grossense. Então, se aqui, infelizmente, pelas condições climáticas, o jogo teve que ser adiado, em outras praças, estamos tendo as transmissões e o torcedor pode acompanhar. Um abraço e até a próxima oportunidade. Esse foi Pedro Lima, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um ótimo final de domingo, com muita chuva aqui na nossa querida capital do Mato Grosso. Um abraço mais uma vez a você, que nos deu o prazer da sua audiência nesta noite chuvosa de domingo. Mais um detalhe, que chega agora, tá, Lacerda? Então, aqui é a informação, cara, vamos lá. A partida que eu já disse nessa informação, né? Zero a zero, vai ser retomada aos vinte e cinco minutos do primeiro tempo, e os portões serão abertos ao torcedor. Que legal, rapaz, né? Tá aí, Bill. Bill chegou aqui a poucos instantes, deu um beijo na mão do Pedro Lima, rapaz, né? Fã do Pedroca, fã de Pedro Lima. Um abraço carinhoso dos torcedores alvinegros aqui com o nosso querido Pedro Lima. Vamos embora. Missão cumprida, retorno à base mais uma vez. Obrigado mesmo de coração pela grande audiência através da FMF TV. A gente fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta novamente pra acompanharmos esse jogaço de futebol. Um grande abraço. Fui! Fui!